São Paulo São Paulo, aqui bem que isso me faz Se o frio aperta, pego o cobertor Abraço mais o meu amor e vou até de manhã Chuva, garoa, ventania Troca a noite pelo dia O tempo passa devagar Sinto um bem-estar no coração Vem o dia, o sol me encontra na Avenida São João São Paulo, quatrocentos anos E eu, coitada, quatrocentos desenganos de amor Eu daqui não saio mais De São Paulo, isso aqui tá bom demais Em São Paulo, aqui bem que isso me faz Se o frio aperta, pego o cobertor Abraço mais o meu amor e vou até de manhã Em São Paulo Em São Paulo